Olá, tudo ótimo? Eu vim aqui na Guapos de Companhia, na rua Eduardo Kurtz, aqui na Vila Nova, escolher o presente pro Dia dos Pais. Ah, você ainda não escolheu o presente pro seu pai? Sabe por quê? Porque você não veio ainda aqui na Guapos de Companhia. Porque aqui na Guapos você encontra um pouquinho de tudo pro seu pai. Pro seu pai que é tradicionalista, pro seu pai que é gauchão, ou uma lembrança que você quer dar, um presente diferente. Chega de dar aquela famosa cueca, aquela meia, né? E não pode dar o carpim, não pode dar não. Tem que dar um presente diferente. E aqui na Guapos você encontra esse presente que você procura. Tá vendo atrás de mim aqui? Tá vendo? Olha só, tem uma infinidade de produtos que você encontra aqui. Olha só essas tábuas que você encontra aqui pra ele. Ah, tá vendo? Tem muita coisa pra você dar pro seu pai. Tem os artigos campeiros. Ele tem aquele cavalozinho que você gosta, que você faz tempo que tá pedindo pra andar e ele não deixa. Quem sabe você dá uma cela nova, uma encília completa pra ele. Aqui na Guapos você encontra tudo isso e muito mais. Vem pra Guapos e Companhia Dia dos Pais é aqui. Guapos, esperando você.